e começa automaticamente vai lá vou no banheiro aqui rapidinho que beleza da partida minha gente vamos ver o que vai acontecer nessa partida maravilhosa eu confio que os móveis ganham simejado? é pois é o mago deu uma chutadinha ali Caraca, os caras são muito bravos. Nossa senhora de mal. Sou bonito, sou bonito. Nossa senhora, quase. Rapaz, esse jogo tá pegado, hein? Depois daquele primeiro gol ali, deu moleque dele! Esse é de gol, velho. Lindo, lindo, lindo. Aquele gol clássico. Minha saída do ebola um a um. Rapaz. Cadê o death, velho? Tá mijando ainda? Vai cagar, né? Que isso, o jogo tá muito pegado, velho. Não sei quem vai ganhar não, hein? Vocês falaram que esse é o time do jogo fácil, mas o Pride Master joga pra caramba. Saiu a adversária, né? É, gente, eu não sabia que tinha um Grand Champion jogando, né? Pelo visto, tá disputado, hein? Ô, Derf. Ué? O Pride Master era GC, filho, na última season. Ah, moleque. Então tá de bom tamanho. Caiu aí um contra o outro. Caiu certinho. Mas o problema é que, né? Vou narrar, vou narrar, vou narrar. Pode narrar, manda. Bola rolando. Olha só o que come. Saiu, o secretário ganhou a disputa. Quem vem? Smog escoltando. Pride Master subiu. Smog corta. A secretária de cultura apontou. Atirou. Atirou, Giozinho. Olha só a dividida. Quem vem? Igualaço de secretário. Tudo igual no placar. Dois pro Blue, dois pro Orange. Cada gol que rolar, eu tiro uma parte da roupa, hein? Já era pra eu tá pelado, que eu tô só de camisa short sem cueca. Olha só. Quem vem? Secretário conduziu. Smog cortou. Olho no lance. Pride Master. Olha só. Subiu o toque. Cruzamento. Nara Janzinho. Dominou. Conduziu. Quem vem? Bolaço de secretário. Uma bola dividida. Vira, vira. Você acha que vale a pena o MD3, né? Ah, vocês estão dispostos a aguardar o MD3? Vai ficar todo mundo até o final? Vocês que vão dizer. Vota aí. Bola rolando. Smog ganhou a disputa do kickoff. Olha só. Pegou o boost. Quem vem no meio. É ele. Smog conduziu. Levantou. Corta secretário. Janzinho no rebote. Pride Master. Levantada. Subiu. Rodopiou. Tocou. Pra secretário. Quem vem? Smog atirou. Entrou. Golaço de Smog. Tudo igual um. Jogou de bola aqui no Tola Nerd. Vibra chat. Vibra chat. Vibra chat. Ae. Sopu de fora. Olha só. Kickoff. Smog. Se deu melhor. Quem vem? Genzinho. Conduziu. Levou pro canto. Pegou o boost. Pra de Master. Vai subir. Quem sobe é secretário. Olha só. Pra de Master. Botou na frente. Subiu. Explodido. Por Janzinho. Lá vem Smog. Dominou. Balaço. De presidente. De presidente. Secretário. Que jogou meus amigos. Disputadíssimo. É lá e cá. É lá e cá. O tempo todo. Vamos pra mais um kickoff. Olha só. Partiu. Quem vem. Janzinho. Ganhou a disputa. Bola sobrou. Subiu. Olha só. A chance do gol. Furou. Pra de Master. No contra-ataque. Corta. Janzinho. Olha só. Pra de Master. No domínio. Olha só. Levantou. Voou. Quem vem. Smog. Chapeletou. Jogou pro alto. Quem vem. É o Smog. Ele defende o secretário. Janzinho no rebote. Dominou. Pegou mal na bola. Pra de Master. Liga o contra-ataque. Quem vem. Smog. Rodou. O pior. Olha só. Cortou. Secretário. Bateu errado na bola. Espirou o taco. Lavei o Smog. Voou na parede. Mal pra Dedéu. Quem vem. Pra de Master. Carregou. Janzinho. Na tentativa. Gol. É. Depra de Master. Que jogaço galera. Vai ser. Vai ser MD3 ou não vai. Vocês vão decidir hein. Cada gol que saiu. O Derf tira a roupa. Escuta de bola. Bola travada. Na repescagem. Na repescagem. Não vai ser MD3. Mas acho que deixe só por mais pro final cara. Não vai demorar a gente. Pois é. Valeu Rafael Souza. Obrigado pelo follow. Seja bem vindo ao torneio de Rocket League do Tonanerd. Secretário. Cortou. Smog. Dominou. Conduziu. Olha só. Chapeletou. Tentou a sorte. Secretário. Smog capotou. Secretário levou. Quem vem. Janzinho no corte. Botou na frente. Olha só. A chance. E corta a Pride Master. Vem Smog. Conduziu. Tocou pro lado. Explodido. Juiz não deu nada. Falou que não deu nada. Olha só. Balasso de secretário. Gol. Salve João Henrique Guiti. E aí meu parceiro. Seja muito bem vindo na live do Tonanerd. Salve Rafael Souza. Beleza. Tamo junto. Salve. João Henrique Guiti. Dropou um like gostosinho. Obrigado irmão. 6x3 no placar. Mais disputa de bola. Pride Master. Sobrou quem vem. Janzinho na contenção. Esmalgue. Olha só. A tentativa. Corta a zaga. Espirrou o taco. Foi pra trás. Janzinho no domínio de bola. Tentou a levantada. Esmalgue vem no lance. Pirulitou. Olha só. Secretário dominou lá. Vem o azul de novo. E bolão rolando. Furou Pride Master. O balaço de Janzinho. Quem vem na contenção. Corta a Pride Master. Esmalgue subiu. Olho no lance. E... No pau. Olha só que balaço. Gol. Well played. Well played. Well played. Well played. Abra uma vantagem considerável. O time do... Do buff do blue. Do buff do blue. Olha só. Janzinho. A tentativa. Boa bola. Secretário. Cortou. Vai ligar o contra-ataque. Pra Dimash. Tem na bola. Tentou o toque. Errou. Quem vem. Esmalgue. É a chance de fazer mais um. Olha só. Esmalgue. Cruzamento na área. Janzinho. Uhul. O juiz encerrou o jogo com a bola rolando. Ia ser um golaço. Fala, Caizeus. Beleza, irmão? E aí? Vai ser a MD3 ou não vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau.